Olá pessoal tudo bem com vocês graças a deus tudo bem por aqui mais um vídeo do canal Godoagro e no vídeo de hoje vou dar início a uma série de três vídeos vou dividir em três vídeos para não ficar muito longo o conteúdo aonde nesse primeiro vídeo vou estar ensinando a vocês a maneira correta de se calcular o número de plantas por método linear mas mais especificamente para a cultura de grãos tá no próximo vídeo vou estar ensinando a calcular o número de sementes por método linear que é diferente do número de plantas por método linear por uma série de fatores e no terceiro vídeo quanto quantos quilos de semente nós devemos comprar por hectare para estar efetuando o plantio como que nós calculamos isso tá e se você não é inscrito no canal ainda faça sua inscrição clique no botão de inscrever-se abaixo do vídeo e faça sua inscrição ative o sininho das notificações na opção todas compartilhe esse vídeo e deixe seu like pois isso ajuda muito a fortalecer o canal tá bom então vamos lá para o vídeo então nós devemos seguir basicamente dois critérios para estarmos realizando esse cálculo do número de plantas por método linear o primeiro critério é a população de plantas ou estande que nós desejamos por hectare para para chegarmos a essa população de plantas devemos seguir as recomendações do boletim boletim técnico no boletim 100 nós encontramos todas as informações das culturas também de acordo com a variedade vamos dar como exemplo a cultura do milho que nós desejamos um estande de 50 mil plantas por hectare segundo critério é o espaçamento entre linhas que nós devemos adotar no plantio isso também nós encontramos no as recomendações de acordo com as variedades nos boletins técnicos vamos pegar como exemplo o espaçamento de 80 centímetros entre linhas para a cultura do milho vamos chegar aqui então ao cálculo vou passar para vocês a fórmula correta que nós devemos seguir aonde nós queremos encontrar o número de plantas por método linear que vai ser igual o estande multiplicado pelo espaçamento entre linhas dividido por 10 mil no exemplo nós desejamos o estande de 50 mil plantas por hectare para a cultura do milho com espaçamento de 0.80 metros entre linhas vamos dividir por 10 mil então o número de plantas por método linear deverá ser e 4 plantas por metro linear vocês podem ver que é um cálculo bem simples e é muito importante nós sabermos desses dados para efetuar um plantio com qualidade e colhermos bons resultados no final da safra então como eu havia dito no próximo vídeo eu vou estar ensinando o cálculo do número de sementes por método linear que é diferente do número de plantas por causa de algumas características que nós devemos nos atentar nas sementes é que nós vamos calcular o número de sementes que nós devemos semear por método linear para garantir que nós tenhamos 4 plantas por método linear espero vocês então no próximo vídeo um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo